Olá a todos vocês, olá a todos vocês, mais um capítulo da Rádio Freud. Eu sou o Leandro dos Santos, idealizador desse projeto, e a ideia é trazer a psicanálise para quem quer saber. São capítulos progressivos que se resolvem dentro de aproximadamente uma hora e trazem, enfim, certos recortes da obra do Freud, nesse momento, claro. Então eu sugeriria aos espectadores ou aos ouvintes que pudessem assistir de forma linear desde o primeiro capítulo, especialmente essa primeira fase, na qual é necessário estabelecer alguns conceitos, algumas noções, um pouco da organicidade da obra do Freud. Freud fez uma obra orgânica que conversa entre vários pontos, vários aspectos, ele vai para frente, volta para trás, enfim. Então eu vou tentar aqui trazer um recorte, é só uma tentativa, não tenho a intenção de esgotar a obra do Freud, até porque seria impossível, mas enfim, nesse capítulo de hoje eu vou avançar em relação ao que eu falei no capítulo anterior, talvez nos dois capítulos anteriores, quando o Freud passa para o que nós chamamos de segunda tópica, que seria o que popularmente chamamos de ego e de superego, eu expliquei, né, que é o eu, isso e supraeu, na verdade, seria a tradução correta, mas enfim, na língua portuguesa acabou ficando ego e de superego e vou falar assim para facilitar. Bom, quando o Freud avança então para essa segunda tópica, a ideia dele é tentar compreender, claro, como que esses três elementos, essas três instâncias evidentemente se articulam e como operam dentro do aparelho psíquico, eu gosto desse termo, aparelho psíquico, né, qualquer aparelho eletrônico tem um sistema de funcionamento, tem uma lógica de funcionamento, o nosso psiquismo também. E o nosso psiquismo, ele se orienta por certas regras. No campo da psicanálise, nós temos algumas hipóteses, nós temos algumas teorias, enfim, que mais ou menos delimitam, vamos dizer assim, um campo de pesquisa sobre como funciona o aparelho psíquico, como isso afeta a vida do indivíduo, enfim. Claro que outras teorias terão outros aspectos, outras noções, outros conceitos, outros modos de ver a coisa. Mas, como a gente está tratando de psicanálise aqui, a ideia é esmiuçar um pouquinho hoje como que se dá esse aparelho psíquico a partir de três elementos que o Freud destacou, que eu já citei anteriormente, que é o dinâmico topológico e o... dinâmico topológico e... caramba, isso é um esquecimento interessante. Essa é uma lacuna. Vocês estão vendo ao vivo uma lacuna, meu Deus. Bom, não importa. Eu vou lembrar daqui dois minutos e eu volto nisso. O Freud acha que o inconsciente não é uma coisa estática, não é uma coisa estática, é uma coisa, de fato, dinâmica, então vou começar por aí. Porque o Freud estava tentando justificar, claro, para a comunidade científica, a importância do que ele chama de recalque ou de repressão. São duas coisas distintas, mas que operam da mesma maneira. Ou seja, a gente tem um depósito, vamos chamar assim, inconsciente, um grande depósito, no qual as coisas conscientes são guardadas e deveriam permanecer lá, mas não permanecem. Já me lembrei do que esqueci. Dinâmico topológico e econômico. Vocês acabaram de ver uma prova da manifestação do inconsciente. Se eu esquecer econômico, deve ter alguma razão. Então é muito importante. Isso aqui não será editado, porque isso aqui é a prova do inconsciente. Eu acabei de esquecer. Tem uma lacuna interessante, que eu falo isso mil vezes e vocês percebem. Na frente da câmera, eu acabei me esquecendo do aspecto econômico do inconsciente, depois o topológico, e agora a gente está falando do dinâmico. Então vamos lá. Então, se a gente tem um grande depósito, vamos chamar assim, um quartinho, que a gente guarda as coisas lá, depois fecha a porta, as coisas não ficam quietas lá, as coisas não ficam tranquilas lá. Elas ficam causando ruídos, causando barulho e tentam sair para fora. Ao tentar sair para fora, é o que o Freud chama de manifestações do inconsciente, como eu já expliquei anteriormente. São cinco grandes manifestações, os sonhos, o ato falho, o xiste, o sintoma e a transferência. Então, quando ele pensa o ego e o super ego, ele consegue fazer um grande avanço. Por que ele consegue fazer um grande avanço? Freud tem a hipótese de que essas três instâncias, como elas são dinâmicas, elas se conversam, uma opera sobre a outra, uma pressiona a outra. Então, nesse sentido, dentro de cada um de nós, aspas, nesse dentro, dentro de cada um de nós, é pura tensão. É pura tensão. É pura pressão. É dinâmico. E é topológico, ou topográfico, topos vem do latim lugar, porque a gente sempre entende de que o consciente está em cima e o inconsciente, que a maior parte, está embaixo. Na internet, vocês vão achar figuras do iceberg, um pedacinho de gelo acima do mar, mas embaixo tem o grande bloco de gelo. Mais ou menos, o pedacinho seria o consciente e o grande bloco seria o inconsciente. Mas tem o mar, que divide ambos. Essa é a hipótese que eu julgo muito fundamental no Freud, que a gente chama, tecnicamente, no campo da psicanálise, de barra do recalque. Ou seja, como se tivesse uma barra que tentasse segurar todo esse mundo inconsciente dentro da gente, só que ele fura. Ele é permeável. As coisas sobem, as coisas descem, as coisas não param. E aí o Freud avança numa direção que eu gostaria de me deter hoje, que eu gostaria de jogar luz hoje, que eu passei rapidamente no capítulo anterior, que é o seguinte. Ele atendia pessoas, claro, especialmente, ele viveu as duas guerras, no entreguerras, muita gente voltando da guerra. E o Freud não entendia por que as pessoas contavam das coisas horríveis que viam na guerra, passaram por coisas horrorosas, e não parava de falar daquilo. O Freud dizia, mas que estranho. A minha hipótese do princípio do prazer e do princípio da realidade não se confirma aqui, né? O sujeito deveria evitar o desse prazer, não falar de coisa ruim, ele só fala de coisa ruim. Ele não para de repetir. Aí Freud escreve um texto maravilhoso que eu já citei, estou citando novamente, chamado Além do princípio do prazer. Então ele fala, não é só o princípio do prazer que nos guia. O próprio princípio de realidade fica frágil, o que é a realidade. Se a nossa interpretação da realidade passa pelo nosso mundo de fantasia e pelo nosso conjunto de experiências. A maneira como nós interpretamos a experiência ou as experiências cotidianas, várias delas, por que não? E a gente acha que isso é a verdade. A gente acha que isso é a realidade. Óbvio, isso é frágil, é uma hipótese boba, não se confirma. Então é muito particular, muito singular. E aí o Freud, atendendo os pacientes lá, ele diz, bom, tem algo que se repete. E aí ele chama, naquele momento, de compulsão à repetição. Então não é só que o sujeito fala de coisas desprazerosas. Aí que tem o grande giro da psicanálise. ele cria coisas desprazerosas pra sofrer e extrai um prazer disso. Como vocês são sagazes, vocês obviamente já estão pensando. Poxa, então o Freud está falando do masoquismo. Exatamente. Que vem, obviamente, do campo da sexualidade, dos estudos da sexualidade, um sujeito chamado masoque, daí masoquismo, sadismo, enfim. Mas, meu Deus, por que o Freud vai pro masoquismo? Porque ele não consegue entender como é que o paciente gosta de sofrer e pior ainda. Cria situações, produz situações que confirma esse sofrimento. Vocês já devem estar pensando em exemplos, obviamente. A gente sempre tem uma pessoa que a gente conhece que só faz porcaria na vida. Meu Deus do céu, mas você fez isso de novo? Mas você não pode fazer isso, vai dar merda no final. E o sujeito faz. E o sujeito faz. E o sujeito repete. Aquela prima que você tem que só arruma homem ruim que ela sofre. Ela para de namorar com um homem que é uma peste, uma praga dos infernos. De repente, ela chega com um novo namorado no churrasco, você começa a ouvir o namorado, você fala, nossa, parece muito com o namorado anterior. A mesma peste, a mesma praga dos infernos. parece que ela escolheu outro homem ruim. Usa o termo que a gente usa aqui, especialmente na língua portuguesa, ela tem o dedo podre. Essa é uma expressão sábia do senso comum. Por quê? Não, mas tem vários para escrever o que eu quero pior. O que vai me fazer sofrer mais. E aí, resultado, isso acontece. E aí, quando ela chega no analista, do que ela se queixa? Eu sou infeliz no amor, eu só arrumo peste, eu só arrumo praga dos infernos para namorar. Ela acha que isso acontece espontaneamente. E aí, o Freud pensa, bom, mas então, esse masoquismo se sustenta por quê dentro da gente? Mas por que a gente tem que sofrer? Voltando, no capítulo passado, falei um pouquinho do complexo de édipo, falei um pouquinho do narcisismo, a gente precisa voltar lá, que é onde nos constitui. Então, se a gente voltar para o complexo de édipo de cada um de nós, nós, enfim, saímos de uma mulher que foi fecundada por um homem, tradicionalmente, especialmente aqui no ocidente, né, isso é chamado de família, o papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, não importa, e de alguma maneira, nesse ambiente, a gente aprende a amar. Eu citei um texto do Freud, muito interessante, valeria a pena ler, chamado Romances Familiares. Ele diz, é na família que você aprende a amar, odiar, é onde ocorrem os romances. O papai, a mamãe, o filhinho, o irmão, a irmã, não importa, é um conjunto, é um complexo, por isso que é dinâmico, por isso que é dinâmico. E ao aprender a amar, a gente também observa, a gente se inspira, ah, o casal de pais, meu pai é assim, minha mãe é assado, portanto, quando eu for adulto, eu também vou ter um papai, uma mamãe, um marido, uma esposa, eu vou ter uma família, ok, ok. Bom, mas o que isso tem a ver com o masoquismo, Leandro? Tá ok, ótimo, que interessante. Então, traz de lá, de trás, pra cá, mas isso explica o masoquismo. Aí ele precisa fazer uso de uma instância que eu gostaria de me dedicar um pouco agora, que é o super ego. Por quê? Esse menininho, ou menininha, eu vou só falar menininho pra facilitar, lá no Édipo, ele vê o papai, a mamãe, e ele é muito apaixonado pela mamãe, a mamãe me dá tudo, eu amo a mamãe, e tem o papai, que chato, ele tira a mamãe de mim de vez em quando, natural, ou o trabalho tira a mamãe de mim, ou minha avó tira a mamãe de mim, não importa. Puxa, então, entre eu e minha mãe aí, tem alguma coisa aí, né, eu vou responder pra isso com a minha fantasia, vou inventar coisas, vou inventar coisas gostosas com a minha mãe, coisas boas, a gente chama isso, como eu já disse anteriormente, de castração, esse menininho se sente castrado, então não é tudo como eu quero, meu Deus, a vida não é como você quer, não, queridão, aí ele começa a fantasiar experiências de prazer, que podem ser de desprazer também, e aí, explica por que que o Freud precisou sair do consciente, inconsciente, pré-consciente, pular pro ego, id e o superego, porque aí temos a presença do superego, explico, esse menininho, ele pode se identificar ao pai, ah, então eu vou ser grande como meu pai, forte como meu pai, ou ainda, vou ser o contrário do meu pai, meu pai é um homem fraco, eu vou ser forte, meu pai é um alcoólatra, eu não vou beber nunca, meu pai é desonesto, eu sou honesto, não importa, é uma identificação, com isso, se eu ficar igual a meu pai, talvez eu consiga a mamãe pra mim, porque a mamãe gosta muito do meu pai, isso passa a ser um ideal dentro da cabeça, desse menininho que os anos vão passando, esse ideal vai tomando, é consistência, meu Deus, então, eu sou o Leandro Alves Rodrigues dos Santos, então, eu fazer parte dessa família, eu sou dos Santos, o analista fala, e daí, não, porque os Santos são muito bons, ou são muito ruins, são ideais que a gente vai inventando, relativo à família, às coisas, à sociedade, à nação, eu sou branco, eu sou corintiano, eu sou latino, não importa, mas também tem um ideal de si mesmo, então, Freud chama de um ideal de ego, ou um ego ideal, são dois polos que o Freud gravita, dizendo de um eu que eu gostaria de ser, grosso modo, um eu ideal, oh meu Deus, e um ideal de eu, de algo que eu me crobo, puxa, a vida eu deveria ser melhor que o meu pai, não posso falhar como o meu pai, eu tenho que ser mais inteligente que o meu pai, tenho que ganhar mais dinheiro que ele, não importa, não importa, são dois ideais que estão dentro da gente, e que o superego tem, obviamente, estreita ligação com esses dois ideais, por quê? O superego passa a ser uma instância que opera dentro da gente, relacionada com esses dois ideais, bom, Leandro, então você está dizendo que nós temos o id, que é a sede dos nossos afetos, das nossas paixões, nossa verdade, agressividade, etc, que fica dentro da gente, o ego, esses personagens que você acredita, que você é, que lida com a realidade, que lida com o id, lida com a realidade, mas Leandro, mas tem um terceiro, mas que superego, de onde vem esse superego? Ele é enxertado, aspas de novo, pelo social, então a criancinha está lá, só mamando lá no peito da mamãe, depois ela vai no berço, aí já começa a entrar um monte de gente, ah, você deixa ele dormir muito, ele não pode tomar banho agora, põe roupa nele que está frio, sempre assim, põe roupa nele que está frio, a criança parece que mora na Alasca, resultado, a criança vai, tira a chupeta, põe chupeta, depois ele vai para a creche, por exemplo, na creche ele tem outros horários, ele não é especial, ele é mais um, a tia que vai fazer naná, tem que fazer naná mais cinco, seis, resultado, ele começa a ter contato com o mundo externo, e o mundo externo também oferece ideais, então todas as grandes invenções humanas, as instituições, são para, de alguma maneira, mitigar, impedir, que o ídio opere em toda a sua potência, por exemplo, na agressividade, nós somos socialmente ensinados a conter a nossa agressividade, imagina uma pessoa com gastrite, ou com úlcera, o que ela faz com a agressividade dela, arrepende do corpo, uma hora ela destrói o próprio corpo, então o certo seria a gente conseguir colocar essa agressividade para fora de maneira razoável, o problema é que não existe de maneira razoável, e aí fica fácil de encontrar na mídia episódios nas quais o ser humano é um verdadeiro monstro, mata o outro, é racista, é xenófobo, é misógino, não preciso encontrar exemplos, vocês encontram com facilidade, isso tudo é agressividade, então a humanidade inventou instituições que tentam cuidar disso, que tentam civilizar esse pequeno bárbaro que é a criança, e quais são essas instituições? A família primeira, moral, bons costumes, etc, a religião, seja um bom menino, senão você vai para o inferno, a culpa, etc, o direito, isso é certo, isso é errado, você vai ser processado, você vai ser preso, o direito entra nisso, a polícia, por exemplo, a escola, nem se fala, enfim, são várias instituições humanas que operam sobre aquele menininho que vai virar um homem daqui a algum tempo, e ele vai ser de alguma maneira cerceado, ele vai ter que ceder algumas coisas, isso que ele aprende a ceder, que ele aprende a dizer, não, eu não ligo, não, eu não me importo, está reprimido dentro dele, e esse reprimido retorna, sob a forma de fantasia, sob a forma de desejo, sob a forma de agressividade, sob a forma das paixões humanas, que eu já expliquei, a inveja, os ciúmes, a vaidade, nem se fala, então olha que interessante, o superego, ele de alguma maneira ajuda a reprimir, mas ele também cobra os ideais desse menininho que a gente está falando aqui, menininho hipotético aqui, nosso menininho protótipo aqui, de ser humano, a gente vai cobrar, ué, você falou que você é diferente do seu pai, ué, você falou que você é igual ao seu pai, ué, você falou que isso não ia acontecer com você, você falou que você ia fazer diferente, então resultado, o ego fica sempre espremido pelo superego, então é o ego que se sente cobrado, essa é uma das razões pelas quais a gente está sempre achando que, meu Deus, será que está certo? Será que está errado? Será que está faltando alguma coisa? e a gente se desconhece, inclusive no nosso próprio corpo, por exemplo, já que eu falei tanto de ideal, de ego, ego ideal, eu acho que eu tenho um corpo que não é o meu, por isso que todo mundo estranha o próprio corpo, olha no espelho, nossa, mas eu estou gordo, mas eu não sou assim, ouve a voz no celular gravado, meu Deus, que voz horrível, minha voz não é assim, ou se vê em vídeo, nossa, meu Deus, como eu estou feio, como eu estou torto, como eu estou gordo, como eu estou mal, ninguém está satisfeito, por quê? Porque ninguém aceita o próprio corpo, a gente imagina que o nosso corpo é a concretização desse eu ideal, desse ideal de eu que está dentro da gente, desnecessário dizer que quando você deita num divã, isso é posto em xeque, isso é posto em xeque, e isso te faz repensar, por que será que você valoriza tanto esse personagem ideal, esse ego? Então o ego é uma ilusão de quem? Eu acho que eu sou e secretamente eu gostaria de ser, eu gostaria muito de ser esse Leandro, que eu não sou, simplesmente isso, eu sou outra pessoa, essa outra pessoa, por exemplo, é muito comum aparecer nos sonhos, dizem que o monstro me perseguia, adivinha quem é o monstro, Leandro tinha um homem horrível no sonho, que fazia coisas horríveis, adivinha quem é esse homem, então eu não vou te dar dicas, o Jung inclusive chamava de sombra, eu acho interessante essa hipótese do Jung, sombra, sombra é você, esse lado seu que você insiste em reprimir, recalcar, essas instituições que eu acabei de falar, o direito, a educação, a família, a religião, elas ajudam na repressão, elas ajudam na repressão, vamos esconder isso, não pode, não pode, não pode mostrar, e aí com isso, a criança aprende, porque a criança ela é autêntica, ela é verdadeira, ela aprende a hipocrisia, o cinismo, ela fala, bom, então eu sou outra pessoa, eu sou o legalzão, eu sou o menino bom, eu sou o menino bonitinho, eu sou a pessoa séria, quando na verdade dentro da gente tem outra coisa, a nossa relação com as normas sociais, com as regras sociais, não é pela via da maturidade, é o contrário, pela via da imaturidade, tanto que eu sempre tenho aquela piadinha que eu conto, Leandro, você atende criança, e eu sempre digo, só atendo criança, a criança que é dentro da gente, a criança que é dentro da gente, ela não, não aceita essa, vamos dizer assim, esse imperativo social, que vem fantasiado de ideais, mais à frente, eu vou trazer os textos sociais do Freud, mas por que eu preciso trazer muito, essa parte teórica de ideal, porque se não, lá na frente, a gente não vai conseguir entender, toda a sociedade, todo o grupo tem ideais, Leandro, você acha que os homens da caverna, eu acho que os homens das cavernas, tinham ideais, lá deles, do jeito deles, com a linguagem deles, também, a gente inventa deuses, a gente inventa leis, a gente inventa experiências de prazer, meu Deus, quando eu conseguir tal coisa, vai ser o filme do Walt Disney, eu gosto de usar esse termo, filme do Walt Disney, o filme do Walt Disney só existe no cinema, a vida não é isso, a vida não é essa sucessão de ideais prazerosas, a vida é tensão, a vida não é do jeito que você quer, então o Freud ia capturando isso dos pacientes, ouvindo, escrevendo, teorizando, e ele ia perfeiçoando a teoria, falei tal coisa, já não vale, agora por que ele dá tanta importância pro superego, pro masoquismo, e nesse momento ele também está desenvolvendo, a pulsão de morte, estão dentro de cada um de nós, tem eros e tânatos, eu disse isso no capítulo anterior, Deus da vida e o Deus da morte, tânatos está dentro da gente, a morte, tanto inclusive do próprio corpo físico, você pode se matar evidentemente, mas não é bem disso que o Freud está falando, a gente pode destruir coisas, a gente pode causar dor, a gente pode causar coisas muito complicadas, porque o masoquismo, ele é extraído do campo da sexualidade, o prazer de sentir dor, ok, isso na cama, tudo bem, acho que é de fora o íntimo, não vejo nenhum problema, eu até brinco, meu Deus, você gosta disso, se você achou alguém que gosta de bater, então junte-se e divirta-se, mas fora da cama é complicado, e aí dá pra entender, agora fica fácil de entender, como que o inconsciente opera na nossa vida, então se eu estou dizendo que o sujeito repete coisas compulsivamente, que o sujeito cria situações nas quais ele vai sofrer, vamos pensar no fracasso, tem o fracasso e tem o sucesso, o sucesso é lindo, meu Deus, sai na televisão, sai na mídia, o sujeito escreve um livro, ele participa de entrevistas, eu sou bem sucedido, eu sou o self-made man, ninguém me segura, as pessoas adoram isso, mas e o fracasso? O Freud começa a se perguntar se tem pessoas que não criam o próprio fracasso, se não dão um jeito de fracassar, é o que no senso comum, isso está muito, isso está muito assim, vamos dizer assim, estabelecido, hoje todo mundo fala, a pessoa se boicota, mas Leandro, o sujeito vai se boicotar para não ter sucesso, para ter fracasso, exatamente, mas Leandro, em qual situação? Só em todas, meu Deus do céu, no amor, no trabalho, na relação com o analista, na transferência durante o tratamento, coisa mais comum do mundo, a pessoa parece que dá um jeito para o tratamento não ter sucesso, Leandro, então ele faz isso na academia, academia de atividades físicas, Leandro, ele faz isso aprendendo inglês? Faz, opa, não tem dúvida, faz isso nas amizades? Faz, aí entra o masoquismo, bom, por que que eu não posso ter sucesso? Por que que eu não posso ser feliz? Por que que eu não posso avançar? Ah, então tem alguma teoria na tua cabeça, o super ego está dizendo, você não pode ser feliz, por que você não pode ser feliz? Porque você é um menino mau, você é uma menina má, mas por que que eu sou mau? Mas por que que eu sou mau? Porque você já sentiu, ou desejou fazer coisas erradas, coisas moralmente condenáveis, coisas juridicamente imputáveis, religiosamente criticáveis, você sente culpa, então o paciente quando chega na análise, ele é um poço de culpa, porque as coisas que ele deseja, ou mesmo as coisas que ele quer, só vou falar de querer, ele acha que ele não tem direito a querer, eu não posso querer isso, mas por que que você não, não Leandro, eu não posso ganhar dinheiro, mas por que que você não pode ganhar dinheiro? Ele não sabe responder, no inconsciente dele, claro, são várias hipóteses, eu vou trazer apenas uma, duas ou três aqui, eu não posso ganhar mais dinheiro que o meu pai, porque aí eu vou suplantar o meu pai, eu venci o meu pai, ele pianamente, metaforicamente falando, claro, agora a mãe é minha, meu Deus do céu, matei meu pai, e o sujeito sente culpa, eu sempre pergunto para todo homem, você lembra o primeiro dia que você ganhou mais que o seu pai? Todo homem sabe essa resposta, puxa, eu lembro, depois de tantos anos de trabalho, mais ou menos eu sabia quanto meu pai ganhava, eu ganhei mais que ele, ou seja, eu ultrapassei um homem grande, poderoso, que depois que a gente cresce, que a gente vira adulto, a gente percebe que não é isso, esse pai idealizado é uma criação da gente, meu super pai, ou minha super mãe, também tanto faz, oh meu Deus, não é verdade, é um ser humano, ou enfim, que tentou fazer o melhor pela gente, provavelmente, claro, tem pais e mães terríveis também, óbvio, mas na média eles tentam fazer o que é possível, e aí resultado, quando você vira adulto, você começa a entender que o seu pai não é o super herói, então, você sente culpa por ter ultrapassado o seu pai, ganhando, ganhou mais dinheiro, por exemplo, e aí em psicanálise a gente usa uns clichês, é um clichê que eu gosto muito, que é assim, você chega numa análise esperando ser autorizado pelo outro, o outro vai te autorizar, tudo bem, pode ganhar dinheiro, tudo bem, pode ser feliz, tudo bem, pode ficar bonito, a análise mostra que você tem que se autorizar, vou repetir, se autorizar, não ser autorizado pelo outro, é uma posição simbólica muito diferente, a gente chama de posição subjetiva, estou dizendo simbólica porque ela não pode ser tomada concretamente, claro, mas é uma imensa metáfora isso, mas é uma posição subjetiva, poxa, então eu posso me autorizar? Sim, você pode, por que não? Ou então eu posso ser feliz? Pode, não feliz comprando coisas, não essa felicidade que o capitalismo tenta convencer a gente, não, felicidade indo atrás da nossa verdade, indo atrás do nosso querer, que pode inclusive passar pelos bens materiais, é óbvio, mas a gente sabe que não é bem isso, no fundo a gente sabe que não é isso, então, resultado, você tem que elaborar, parar de repetir, alguma coisa que aconteceu lá atrás, aí o Freud faz uso dos mitos, o complexo de Édipo, o mito grego de Édipo é belíssimo, e também do mito de Narciso, do mito de Narcisismo, então para ele inventar o superego, ele precisa desses dois mitos, ele precisa desses romances familiares, etc, para ele entender o ser humano hoje, adulto, deitando num divã, porque o superego, ele exige um ideal tão alto, que o ego não consegue realizar, ele sucumbe, ele fala, meu Deus, então a culpa é minha, então eu sou uma besta, quando na verdade é um ideal inatingível, que o próprio ego inventou, e o superego, tá, então tá bom, esse é o ideal que você inventou, então agora eu vou te cobrar, vamos lá, tô aqui ó, caneta e prancheta, vamos ticar o que você tem feito, resultado, é uma lista imensa, que o analista põe em xeque, mas pra que tudo isso, o analista nunca pergunta porquê, ele pergunta pra quê, meu Deus, mas pra que você se cobra tanto, nesse campo da sua vida, já não tá bom assim, enfim, não tá o quê assim, você não se satisfaz com isso, não, eu não me satisfaz, eu preciso de mais, e fica uma corrida pelo nada, né, uma expressão americana que eu gosto, run to nowhere, né, corrida para o nada, isso precisa ser questionado, precisa ser, por vezes, esvaziado, aí o que acontece, o sujeito começa a diminuir a relação dele com a culpa, ele extrair um prazer masoquista da culpa, ele começa a sentir que ele pode extrair prazer de outras coisas, porque a culpa, ela não se resolve, não se resolve, quando você tá culpado, é incrível, né, o superego não quer que você saia da culpa, primeiro de tudo, e também, e também, e claro, ele quer ficar te cobrando, evidentemente, de maneira cruel, mas, o sujeito culposo, né, no caso aí, o ego, né, ele, ele pode se aliar ao superego, e aí ele fica aquele sofredor, ele se transforma, ó, ninguém sofre como eu, meu Deus do céu, é esse narcisismo que a gente trata em psicanálise, uma vez um psicanalista chamado Guirá Pormier, que eu gosto muito, acho ele muito, muito interessante, ele conta de uma moça que entra no consultório dele, doutor Guirá, eu recebi sua indicação, quero fazer análise com o senhor, na porta ela fala, já vou começar, eu sou a maior bosta do mundo, e não tente me devolver dessa ideia, e o Guirá Pormier fala, a maior não, apenas mais uma, sente-se ali, por favor, então é interessante, né, você vira esse sofredor, e você acha que ninguém sofreu tanto quanto você, meu Deus do céu, isso é uma coisa narcísica, então, na verdade, a análise é para esvaziar esse nosso narcisismo, é para, vamos dizer assim, para pôr em xeque, esse eu que a gente construiu, nesse caso aqui, né, masoquistamente, que acredita que não tem outra saída, não tem outra possibilidade, muito bem, o analista, ele vai perceber isso, ele vai fazer essa leitura, ele vai escutar os ecos disso, e ele vai, de alguma maneira, mostrando novas possibilidades, repensando, olha, por que você não pensa nisso, mas, o que você acha disso, mas, por que não tentar isso, aí a análise pode começar a funcionar, é comum o superego dizer para o ego, você não pode continuar nessa análise, ele está pondo umas ideias de irico na tua cabeça, e aí o sujeito interrompe a análise, e dá desculpa esfarrapada, de estou sem tempo, estou sem dinheiro, a gente sabe que não é isso, isso chama-se resistência, então, olha que interessante, a força do masoquismo, a força da pulsão de morte, faz com que o sujeito boicote, ou destrua, ou mesmo destrua, as coisas boas da vida dele, então, nesse sentido, é o momento de eu dizer, uma coisa, o psicanalista, ele não é muito fã de autoajuda, ele não apoia muito, ele não aprecia muito, a literatura de autoajuda, porque a literatura de autoajuda, vai operar como uma espécie de superego, em cima do leitor do livro, dizendo, não, você pode, você consegue, só depende de você, acredite em você, você é bom, você tem muitas crenças limitantes na sua cabeça, vamos lá, e aí o sujeito pode se empolgar, durante um certo período, e começa a tentar fazer coisas, tomado pelo superego, ele vai se exigir demais, durante essas coisas, elas não vão acontecer, ele vai se sentir pior, então, o resultado, ele, ele, de alguma maneira, vai piorar a situação, porque o superego vai ficar mais forte, o analista vai dizer, por que que você se entrega de bandeja, para o seu superego, você tem um certo prazer, narcísico, de sofrer, então, olha que interessante, você vai no analista, paga, para ele te falar isso, isso não coincide, com as outras modalidades, de tratamento, do mal estar humano, as outras modalidades, provavelmente, vão dizer, não, você vai conseguir, moço forte, inteligente, saudável, só depende de você, o analista, rebobina a fita, volta um pouquinho, para trás, diz, espera aí, como é que você criou essa fantasia, meu Deus do céu, por que que você não pode ser feliz, não estou entendendo, mas da onde você tirou isso, e aí o sujeito precisa se haver com agressividade, o sujeito precisa se haver com esse lado feio, tem um filme, imagina que um monte de gente conhece, retrato de Dorian Gray, diz disso, do quadro lá, esse quadro é uma grande metáfora, é você mesmo, então você passa a ter outra relação, com a própria autoimagem, você passa a ter outra relação, com a sua palavra, quando você fala uma coisa, e diz para o analista, eu estou brincando, o analista diz, não, a gente nunca está brincando, tem um fundo de verdade aí, que diz de você, então, fazendo análise, a gente acaba, começando a mudar um pouco, a nossa relação, com as coisas da vida, e com a palavra, a gente passa a ser mais autêntico, mais honesto, a gente passa nós mesmos, a nos escutarmos, você fala, meu Deus, acabei de falar tal coisa, não tem nada a ver, mas não é o que eu acredito, eu estou mentindo para mim mesmo, exatamente, análise é um exercício, como já disse Freud, amor à verdade, a sua verdade, ou seja, você passa a ser mais autêntico, você passa a ser mais honesto, com você mesmo, você passa a praticar uma arte, que os jovens da zona leste, aqui de São Paulo, chamam de papo reto, eu gosto dessa expressão, papo reto sem curvas, ou seja, você passa a ser mais direto, porque você vai se dando conta, de que você construiu uma fantasia, humana, para responder a um passado, que na verdade, uma fantasia, também é um passado, que é a interpretação sua, então, eu sou muito especial, da onde vem essa hipótese, me explica, por favor, eu gostaria de compreender, ou eu não sou nada especial, sou o último dos mortais, não significo nada para ninguém, são teorias sobre si mesmo, que elas vão ser examinadas em análises, Freud dizia, passar em revista, essas teorias, essas crenças, essas visões, é uma visão de mundo, e que a gente acha que é verdade, não, eu estou dizendo para você, então, o processo analítico difere de outros processos terapêuticos, nesse sentido, porque a gente foca a atenção e o interesse, em certos aspectos da vida humana, um deles, por exemplo, é aquilo que se repete na vida da gente, eu sei que você já deve estar pensando, meu Deus, Leandro, enquanto você fala, eu estou pensando no que se repete na minha vida, ótimo, essa é a ideia do podcast, o que se repete na sua vida, para que se repete, não, por quê, para quê, mas de novo isso, será que você não pode fazer algo novo, será que você não pode fazer algo diferente, é preciso entender, que prazer que você extrai dessa repetição, a repetição, ela não é uma coisa exclusiva do ser humano, do sujeito, do individual, a gente cansa de ver na vida em grupo, tem coisas que você vê que você fala, meu Deus, já aconteceu isso, nossa, mas isso aqui é igual àquilo que aconteceu alguns anos atrás, mas de novo isso, ou seja, os historiadores dizem que a história se repete, não é de graça, não é de graça, a repetição não é gratuita, em qualquer campo da vida humana, é uma repetição, por vezes, complicada, questionável, às vezes mórbida, por que não, mórbida, na família da gente, a gente pega cada exemplo, meu Deus, o avô fez isso, agora o neto está repetindo, não é coincidência, por uma razão simples, por uma razão muito simples, além, claro, da repetição da prazer, tem um outro detalhe importante, a gente falou muito do ego, e do super ego, mas o id, a sede das nossas paixões, dos nossos afetos, o inconsciente em estado bruto, ele se comunica com o outro, a gente chama isso de transmissão, tem algo aí que se transmite, que se comunica de inconsciente para inconsciente, não é só entre o analista e o paciente, claro que não, na vida cotidiana, vários exemplos, eu até diria que, por exemplo, as nossas amizades, ah, ele é meu amigo, ele é minha amiga, é uma eleição inconsciente, e se a outra pessoa também corresponde, ficam amigos a vida inteira, tem muitos ditados, muitas expressões, que a amizade é mais profunda que o amor, talvez seja um tipo de amor, o Freud mesmo dizia, um amor assexual, que une as pessoas, e é impressionante, ultrapassa a questão da família, então, resultado, é preciso pensar de outro jeito, de outro modo, para aquilo que ocorre na vida humana, a partir das descobertas, das hipóteses do Freud, porque é complexo, eu estou trazendo aqui, de uma maneira bastante acessível, mas vocês estão percebendo, que é um assunto denso, não é um assunto tão simples, porque, essas ligações de inconsciente, para inconsciente, pensando, por exemplo, no masoquismo, às vezes, a gente observa relações, né, complicadas, que você de fora diz, meu Deus, por que essa relação, se mantém, caramba, isso deveria ser interrompido, para você, do seu ponto de vista, quem está lá no meio, não, a gente vê coisas, muito complicadas, só pegar na mídia, tem vários exemplos, então, é interessante, né, o sujeito vai se queixar de algo, num tratamento analítico, para o analista, mas no fundo, ele não quer se livrar daquilo, ele vai lutar contra, a eficácia do tratamento, ele vai mais atrapalhar, ele mesmo, não, 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 não o tratamento, então, o analista, o analista é o paciente, né, ah, eu atendo o paciente, não, o paciente é o analista, o analista precisa ter muita paciência, porque o sujeito vai repetir, o sujeito vai lutar, o sujeito vai defender com unhas e dentes, o próprio ego, a própria imagem, ele não quer esvaziar esse ego, essas historinhas, que todo mundo tem, eu lembro, quando eu fiz análise, tem muitas historinhas, sobre meu pai, minha mãe, o tempo vai passando, são só historinhas, que a gente acha que é verdade, e que a gente as mantém vivas, para ter um sentido, a vida, para produzir um sentido, para explicar a vida, a vida é um imenso nonsense, essas historietas, que a gente inventa, eu diria, a nossa mitologia particular, ela tem uma função, ela nos ajuda a enfrentar, esse grande vazio, que a gente chama de vida, essa dureza, que a gente chama de vida, então, a saída é, como é que a gente pode, viver, fazer uma vida, que vale a pena ser vivida, inventar, construir uma vida, não a partir dessas historinhas, mas a partir das nossas experiências, a partir da nossa tentativa, de fazer algo novo, de parar de repetir, fundamentalmente, quando a gente para de repetir, a gente tem que fazer o luto, é interessante, é um luto, daquilo que a gente, que a gente vivenciou, meu Deus, eu dava tanta importância, só falava disso, era um chato, ok, vamos inventar algo novo, vamos pensar em alguma coisa, coisa nova, vamos tentar, fazer uso de novos elementos, vamos se abrir para o novo, então, essa é, é uma coisa que o Freud, sempre martelou, desde o comecinho, por que que a pessoa fica presa nessas experiências, aí, quando ele, quando ele entra com esse conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, essa coisa da destruição, eventualmente do masoquismo, ou do sadismo também, que poderia estar presente, ele precisa se haver com o aspecto econômico, lembra, dinâmico, topológico, econômico, a palavra que eu esqueci, o econômico, porque a libido, essa energia vital da vida, ela se fixa, em certas coisas, ideias, por exemplo, eventos, episódios traumáticos, como o Freud diz no texto, além do princípio do prazer, meu Deus, a pessoa não para de falar disso, ela deveria não falar, porque é horrível, a questão é que ela extrai o prazer dessa coisa horrível, então a libido fica fixada, então o analista, ele ajuda, ele opera durante a análise, porque ele não se fixa na libido, o paciente sim, ele não, ele procura de alguma maneira, dar uma chacoalhada nessa libido, e tentar, vamos jogar essa libido para outra coisa, aí o analista é um ser estranho, por exemplo, alguns pacientes, só se queixam, quando começa a análise, olá, bom dia, Leandro, às vezes eu digo, me fala aí o que você está pensando, o que você está sentindo, tem vezes que eu pego a pessoa de surpresa, e digo, me fale algo bom, hoje vamos começar com algo bom, o que tem por trás dessa ironia? Tem uma ironia, não é só uma frase solta, ah, esse Leandro é um fanfarrão, tem uma ironia minha, eu estou dizendo, peraí, você não para de reclamar, você só fala de coisa ruim, meu Deus do céu, parece que o seu microscópico só está focado, vamos virar esse microscópico, tem coisa boa? Aí a pessoa, nossa Leandro, é, tem, oh Leandro, tem uma coisa assim, e a pessoa começa a falar, ou pior, né, não Leandro, não tem nada bom, aí eu vou justamente focar nisso, meu Deus do céu, não tem bom, ou você não está podendo olhar para o bom, tem alguma coisa boa na vida também, é claro que aquela visão poliana, tudo é bom, tudo é perfeito, Alice no País das Maravilhas, também é questionável, mas você dizer que não tem nada bom na sua vida, precisamos pensar, vocês provavelmente estão juntando esses conceitos, essas noções que eu estou trazendo, então quando a libido fica presa excessivamente em um tópico, seria aquilo que no senso comum a gente fala, ele não tira aquilo da cabeça, ele não para de pensar nisso, é uma ideia fixa, meu Deus, eu não paro de pensar nisso, a gente chama tecnicamente esse alvo, essa coisa de objeto, então põe a libido em relação ao objeto, então o que acontece na análise é uma flexibilização economicamente, a libido é a moeda do psiquismo humano, essa libido vai para várias coisas, o sujeito fala, nossa, eu estou ótimo Leandro, nossa, eu fiz duas, três sessões com vocês, meu Deus, eu estou muito bem, mas é mágico isso aqui? Não, foi apenas um rearranjo econômico das suas fixações, agora por que a gente fixa libido num determinado objeto, a paixão humana é isso, eu estou apaixonado por essa mulher, eu estou apaixonado por esse homem, tanto faz, meu Deus, essa mulher, esse homem passa a ser objetos perfeitos, que dura alguns meses, depois vem a realidade, ai ele mudou tanto, ai ela virou uma chata, não, já era chata, ele não mudou, ele sempre foi assim, você estava apaixonado, aí entra o narcisismo, então o narciso olha para o lago e fala, oh meu Deus, que homem lindo, é um objeto que ele achou, ele se apaixonou pelo objeto, caiu dentro do lago, não sabia nadar, morreu, nasceu uma flor chamada narciso, então essa imagem é onde a gente põe narcisicamente a nossa libido, no caso desse texto, Freud falava do filho, então quando a gente tem um filho, é natural que a gente vai se referir a ele ou ela narcisicamente, não tem nada a ver com aquela criança ou adolescente, não importa a real, é uma coisa mais da tua cabeça, ai porque o meu filho, meu menino, a minha menina, eu sempre falo isso, você tem 60 anos, sua filha tem 35, você fala minha menina, não, para a gente é sempre menina, não é menino, é uma mulher de 35 anos e você tem 60, por que que ele cristaliza, por que que ele fixa, ele paralisa essa imagem, a menininha bebê já não existe mais, é uma mulher de 35 anos, ele já é avô, na cabeça dele é a minha menina, então, é interessante a gente pensar, por que que alguém põe o próprio nome num filho, Júnior, mas tem 700 mil nomes, não, mas eu quero o meu, mais bonito, Leandro Júnior, resultado, o pobre do Leandro Júnior, nunca vai se chamar de Leandro Júnior, vai se chamar de Júnior, ou Leandrinho, que é mais deprimente ainda, o cara não tem nome, Júnior não é nome, Júnior é uma definição, analista Júnior na empresa, divisão de futebol Júnior, gerente Júnior, ele não tem nome, ou Júnior, Júnior não é nome, isso é puro narcisismo, puro narcisismo, então, resultado, esvaziar esse próprio narcisismo, essa questão, não é fácil, o sujeito fala, eu vou na análise, vou te pagar, vou vir aqui, eu vou ter que repensar um jeito de eu esvaziar meu narcisismo, ah Leandro, eu vou parar, porque eu estou sem tempo, e estou sem dinheiro, não está funcionando, o contrário, você está parando, porque está funcionando, isso não é bom, no fundo isso te prejudica, isso infla o seu ego, quanto mais o nosso ego está inflado, mais difícil a vida fica, isso não facilita a vida, ao contrário, mais difícil a vida fica, então, quando o Freud chega nesse ponto, a gente chama de uma virada, mais ou menos 1920, que é o além do princípio do prazer, e, a segunda tópica, etc, nesse momento histórico, aquela psicanálise que o Freud inventou, vamos descobrir, o que aconteceu lá atrás, o trauma, uma hora que eu trouxe o trauma, para a sua consciência, você está curado, não se sustenta mais, isso passa a ser apenas uma pequena parte, pode ou não ter acontecido algo, evidentemente a fantasia opera, não que não possa ter acontecido coisas horríveis, é óbvio que sim, mas a questão não é essa, é como o sujeito lida, como ele interpreta, como ele significa, e ressignifica a história da vida dele, então a gente faz análise, para reescrever, esse livro chamado vida, é um livro que na capa está escrito, sua vida, ou minha vida no caso, aí eu vou ler, começo a ler, meu Deus, tem uma coisa que se repete, vários capítulos, então vamos tentar, a partir de agora, dos capítulos posteriores, vamos tentar fazer diferente, e aí eu percebo, que quando o paciente saca isso, aí ele leva muito a sério a análise, nunca mais falta, quer vir mais de uma vez por semana, ele opera, ele trabalha, Leandro, lembrei de uma coisa, minha mãe falou, meu pai falou, aí eu senti, senti aquilo, ele começa a lembrar dos sonhos, é como se destravasse, poxa vida, Leandro, lembrei de uma coisa, agora quando tinha cinco anos, ele está fazendo análise, aí eu vou no analista, para o analista me analisar, não, você vai no analista, para você se analisar, o analista caminha junto com você, será que é, será que não é, vamos lá, mas é um processo mágico, que a gente chama tecnicamente de desalienação, então eu me desalieno, dessa imagem que eu criei, dessa coisa que se repete, mais ainda, dos sintomas neuróticos, que eu inventei, a partir da minha fantasia, a partir da castração, para lidar com a realidade, eu fico dando consistência, não consigo viver sem isso, consegue sim, sem isso, minha vida não tem sentido, tem sim, dá para achar outros sentidos para a vida, não é verdade, então o resultado, o analista, ele não é um parceiro sintomático, não, longe disso, ele vai, pôndo em xeque, ele vai flutuando ao lado do paciente, pôndo em xeque certas coisas, perguntando, mas será que, questionando, mas você acredita mesmo, mas você tem certeza que foi isso, mas será que não dá, será, sei lá, será que não tinha outra saída, será que não, não, não poderia ser, pensado de maneira diferente, mas por que não, e aí, durante o tratamento analítico, a pessoa, aos poucos, ela vai parando de repetir, e aí geralmente eu marco para o paciente, você reparou, você não fala mais desse assunto, Leandro, que assunto, não, aquela vez lá, você lembra da escola, você falava direto, puta vida, é verdade, nossa, que interessante, aqui é meu tio, que era diretor da escola, né, nossa, é verdade, nossa, eu dava tanta importância para isso, ótimo, sinal que passou, ele teve um tio, que foi diretor de uma escola, sei lá, eu, e aconteceu tal coisa, tá bom, tá bom, isso é passado dele, ele consegue deixar o passado ir embora, o Freud tem um texto, belíssimo, chamado, sobre a transitoriedade, é muito legal, ele é amigo de um poeta, ele sai andando pelos bosques de Viena, tipo 10 da noite, o Freud atendia até as 22, depois o Freud andava lá nos bosques de Viena, lá pensando nas coisas, ele tava andando uma certa noite lá com um amigo, com o poeta, ele fala, puxa vida, olha só, nós estamos em outono, as folhas estão caindo, as árvores estão secas, aquelas coisas, e a guerra, meu Deus, a humanidade tá em guerra, destruindo coisas, coisas que eram tão belas, produções culturais, tá sendo tudo destruído, né, aí o Freud começa a se dar conta de que no fundo as coisas são transitórias, né, as coisas não são eternas, não são estanques, ele dá um exemplo, se você escavar esse solo, você vai achar, por exemplo, uma colher, uma colher que foi utilizada por uma civilização muito antiga, coincidentemente aqui em Viena, ele faz a colher, vai ser limpa, etc, e vai pro museu dizendo, colher, utensílio doméstico, povo tal, tantos anos antes de Cristo, ok, ela não é mais uma colher, a gente pode até pegar aquela colher e usá-la na cozinha, mas ela já não é mais uma colher, ela é uma outra coisa, ou seja, então nesse sentido, a transitoriedade, um texto belíssimo do Freud, a transitoriedade diz que as coisas de fato são transitórias, e que tudo tem um fim, inclusive a gente, óbvio, chama-se morte isso, mas enquanto a gente não morre, a gente pode deixar certas coisas acabarem, colocar outras coisas no lugar, inventar outras coisas, por que não? Ué, não pode? Por que não? Por que a gente não pode, às vezes, transformar certas coisas, por que será então que a gente mantém, né, essa fixidez, a gente concentra libido, numa determinada coisa, num objeto, por toda a vida, meu Deus do céu, larga a mão, solta um pouco disso, e aí, o sujeito fica rígido, isso, então, até o próprio corpo da pessoa, vamos dizer assim, transmite para as outras pessoas essa rigidez, né, então, nesse sentido, o corpo fala, o Freud falava que o ego é um ego corporal, então a gente precisa ter um corpo, o corpo fala junto, então, a gente acha que a gente não está transmitindo nada para ninguém, ninguém está vendo, ao contrário, está todo mundo vendo, menos você, o teu corpo está dizendo, o teu corpo é uma caixa de ressonância dessa dimensão, claro, inconsciente, consciente, que a gente está falando, do superego, por exemplo, essa rigidez que eu falei, o corpo dessa pessoa, provavelmente é rígido, provavelmente é o corpo, meu Deus do céu, a maneira como ela anda, como ela sai da sala de espera para o consultório do analista, meu Deus, ela pisa forte, ela anda rápido, ela bufa, enfim, suspira, sei lá eu, que desassossego é esse, que mal estar é esse, então, pensando essa dimensão dinâmica, dessa segunda tópica do ego, do ídolo de superego, agora fica um pouco mais fácil, da gente poder avançar, da gente poder pensar, que, na verdade, esses personagens, esses três personagens, eles vão estar presentes, dentro do tratamento psicanalítico, o analista vai escutar, essa é a questão, escutar não é a mesma coisa que ouvir, ouviram, claro, uma propriedade, uma função do nosso corpo, evidente, a gente não é surdo, você está ouvindo, você está me ouvindo, mas escutar é escutar essa sutileza desses ecos que vêm justamente dessas três instâncias, e do que acontece entre elas, de como são elas que moldam a vida cotidiana daquele paciente, que ele vai falar, me conta um pouco de você, me fala aí, no trabalho, como é que está, e no amor, a maneira como a pessoa vai nomear, a maneira como a pessoa vai interpretar essas coisas, e também narrar, contar para o analista, é uma maneira de, a gente chama isso de um estilo de, por em palavras, que o analista está atentamente escutando, e é nisso que ele vai intervir, é nisso que ele vai propor para a pessoa, poxa, vale a pena pensar nisso, não vale, sei lá, a pessoa comete um ato falho, o analista nunca deixa passar, um ato falho batido, nunca, um esquecimento, como eu tive aqui, vocês acabaram de ver aí, mas por que será que você esqueceu, engraçado essa palavra, interessante, quando a gente faz análise em muitos anos, eu mesmo vou sair daqui pensando, mas por que eu esqueci na hora da gravação, a dimensão econômica, meu Deus, eu falei topológico, eu falei dinâmico, esqueci o econômico, isso tem a ver comigo, eu preciso pensar nisso, ah, vou pôr a culpa em alguém, não, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, não tem ninguém envolvido, é meu, isso é meu, então a psicanálise parte de uma outra ética, pare de se culpar e pare de culpar o outro, a responsabilidade é sua, tem coisa que a responsabilidade é do outro, lógico, o outro nos afeta, também tem isso, a gente vive em grupo, mas espera aí, a responsabilidade é sua para pensar como é que você lida com essa afetação, o que você pode fazer, o que você não pode, o mundo é repleto de justiças, de violências, por que não, é facílimo achar exemplos para isso, bom, mas como é que você se posiciona frente a isso, como é que você lida com isso, que você pensa sobre isso, você alimenta isso, você é cúmplice disso, você masoquistamente se oferece, complicado, então a psicanálise ela propõe uma outra ética para a gente lidar com as coisas da vida, então a palavra para a psicanálise não é mais uma coisa boba, falei, eu estou brincando, não era isso que eu queria dizer, nada a ver, falei do nada, não, existe a fala vazia, claro, o zum zum zum, mimimi, óbvio, mas tem uma fala autêntica, a fala ela sempre, a palavra é o representante dessa dimensão, que eu acabei de explicar aí, da segunda tópica, enfim, essas três instâncias, elas precisam da palavra para elas serem nomeadas, para elas serem representadas, por isso que o tratamento que o Freud inventa é a cura pela palavra, é um tratamento que vai dar à palavra um lugar muito especial, um lugar muito privilegiado, e aí o que acontece, o paciente, claro, ele não sabe, ele nunca fez análise, ele começa a perceber que a palavra é muito importante, ele começa a ter outra relação com a palavra, com a própria palavra e com a palavra do outro, a palavra do outro também vai entrar nos ouvidos dele de uma outra forma, e aí a vida dele começa a mudar, puxa Leandro, a vida está mudando toda, eu sempre brinco, por que será que o outro, o seu redor mudou, sua mãe mudou, seu chefe mudou, tua mulher mudou, teu marido mudou, por que será que eles mudaram, essa ironia minha, não é gratuita também, é uma forma de eu dizer, eles não mudaram, eles continuam os mesmos, você mudou, você mudou a forma que você lida com a sua palavra, e também mudou a forma como você lida com a palavra do outro, por isso que certas relações se extinguem, depois que a pessoa começa a fazer análise, nossa eu era tão próximo de tal pessoa, agora eu não sou mais, nossa a gente era tão amigo, separei da minha mulher, separei do meu marido, nossa minha mãe, meu pai me enchia o meu saco, eu não brigo mais com eles, você mudou, não sua mãe e seu pai, provavelmente o outro te convoca para certas coisas, você não entra mais, porque você começa a se interrogar, pô, mas o que eu ganho com isso, como assim, e aí o sujeito começa a se estranhar, eu falo, meu Deus, eu participava disso, eu fazia isso também, fazia, opa, como não fazia, a questão é, pra quê, a troco de quê, é um no sense, não dá pra fazer diferente, e aí a vida, aquele futuro que parecia negro, obscuro, ele começa a ficar mais claro, puxa vida, então eu posso inventar outra coisa, eu posso sim, fazer diferente, fazer novas relações, e aí entra uma coisa chamada entusiasmo, entusiasmo é o contrário da culpa, é o contrário da depressão, é o contrário da pulsão de morte, entusiasmo é pura pulsão de vida, então, a gente faz análise, pra sair dessa coisa pesada, arrastada, freio de mão puxado, pra soltar o freio de mão, e avançar com o carro, Leandro, eu posso ir pra onde com o carro? Pra onde se quiser, você que se autoriza, escolhe aí, hoje nós temos o Waze, joga no Waze, pra ir pra onde você quer, e siga o Waze, põe a música aí no rádio, abre o vidro, vá cantando, é o seu carro, essa estrada é a sua vida, por que você não pode avançar? E aí, o Freud diz, bom, o sujeito não pode avançar, porque dentro dele, tem coisas que puxam ele pra baixo, que levam a infelicidade, a destruição, em alguns casos, em última instância, a morte, então a psicanálise, eticamente, ela vai no caminho contrário disso, a questão é saber se o paciente, quer ir nesse caminho contrário, e se o paciente, banca isso, essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos.